Bom dia, turma 1001. Nós estamos entrando hoje na sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, com a continuação sobre as coordenadas geográficas da aula anterior, que nós falamos sobre latitude, longitude, paralelos, meridianos, a linha do Equador, o meridiano de Greenwich, nós falamos da importância deles dentro das zonas climáticas da Terra, foi isso? Então, vamos fazer uma atividade já já dentro do assunto. Nós falamos também sobre a importância de localização, quando nós juntamos a latitude e a longitude, nós temos um ponto de referência localizado, nós temos uma melhor localização daquele ponto. Então, latitude e longitude têm uma importância enorme dentro de localização. Então, são importantes os paralelos, os meridianos, dentro das nossas zonas climáticas da Terra. Nós vimos que nós temos a zona temperada ao norte, a zona temperada ao sul. Nós vimos que isso tem a ver o quê? Com a linha do Equador, o paralelo principal da Terra, que vale zero grau. Então, nós vimos nessa questão das zonas climáticas, a importância dos paralelos. Ali nós destacamos os paralelos principais, tá ok? Então, vamos às questões que vocês vão fazer dentro do capítulo 4, mas vocês podem também estar olhando no caderno de vocês de revisão, aquele caderno de revisão, né? Que vem acompanhando aí. E vocês encontram o assunto bem resumido lá, tá bom? Então, podem responder dentro do assunto que vocês acabaram de ver, ou podem também consultar, devem consultar também, o capítulo 4 do nosso livro. Dá uma olhada lá, tá? Tem uma questão aqui que você vai precisar do capítulo 4 do livro, tá bom? Vai ter que dar uma olhada lá. Então, vamos às questões, tá? A número 1, nós temos o que é latitude. A número 2, o que é longitude. Número 3, explique o que são coordenadas geográficas. Explique o que são as coordenadas geográficas. No número 4, consultando o capítulo 4, você vai ler, tá? De preferência, dentro do assunto que nós já vimos, também, sobre coordenadas geográficas, né? Que tem vários tópicos dentro do capítulo 4. Você pode escolher um, tá? Pra você poder fazer essa questão número 4. Então, você vai elaborar 5 perguntas e responder, tá? Dentro desse capítulo, tá ok? Dentro do capítulo 4. Agora, você não vai mais num caderno de revisão. Pra fazer essa questão número 4, você vai no nosso livro-texto, né? Na página, no capítulo 4, pra fazer as perguntas e responder, ok? E a número 5, o que são paralelos e meridianos, tá? Então, você, primeiro, paralelos, responde o que são, explique. E depois, abaixo, né, a seguir, o que são meridianos, tá ok? E aí Obrigado.